Bom dia a todos, isto mais agradecer o convite ao Festival INE por convidar a PPM a estar presente. A Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing, à qual eu presido, tem 47 anos e é a associação responsável pela representação dos profissionais de marketing em Portugal e que visa dotar de conhecimento não só os profissionais, mas também a sociedade e a economia com vista a desenvolver os negócios e o marketing em Portugal. E nesse sentido, quando me endereçaram a este convite, eu pensei falar sobre o turismo e a cultura numa perspectiva de marketing e de marketeer. E de facto decidi, o título pode parecer estranho, mas como é que nós construímos uma marca com táxis, com autocarros, com toros, com telefones, com elétricos e com esplanadas e com muito mais do que isto. E basicamente é um exercício, e é um exercício criativo que parte de observação e de investigação e que parte sobretudo desta portaria. Não sei se vocês conhecem a portaria número 277-99 do Diário da República, alguém quer estar a tentar adivinhar, mas basicamente a portaria número 277 foi a portaria que transformou uma marca de um país num genérico. Basicamente transformou a Coca-Cola, se quisermos, na fricola. Transformou os táxis verdes e pretos nos táxis beijos, porque alguém se lembrou que os táxis à noite deveriam ser vistos de uma forma diferente e o beijos ajudava a isso e que o beijos era uma cor que ajudava, digamos, a refrescar o carro durante o verão. Imaginem que o gestor da Coca-Cola um dia decidia, amanhã as latas vão ser amarelas ou vão ser verdes ou vão ser de outra cor. Vocês beberiam, vocês teriam mesmo a confiança nessa marca e com isto, com esta pequena mudança que parece-se inocente, nós deitámos fora um pedaço da nossa sociedade e um pedaço da nossa identidade cultural e da nossa cultura, se quisermos. Eu gostava de ver a apresentação aqui em baixo, não sei se é possível. Obrigado. E coisas tão simples como esta memorabilia, os táxis em plástico, que são merchandising, são algo que a pessoa compra e leva para o seu país ou para a sua cultura e que leva um pouco do país, da cidade de Lisboa, do Porto, porque é um ícone nacional. Felizmente, este ícone, apesar das portarias, as pessoas não esquecem as marcas e felizmente um exemplo interessante da Cow Parade, que foi relembrado, ou do turismo, neste caso das festas de Lisboa, que foram recuperadas para as sardinhas em forma de táxi. E, felizmente, hoje em dia, a lei já foi modificada e, portanto, os táxis podem voltar novamente a ser verdes e pretos e, com isso, recuperarmos alguma desta identidade que foi perdida. E aquilo que eu queria chamar a atenção, de facto, é... Vocês conseguem imaginar Nova Iorque sem os yellow cabs, sem os táxis amarelos? Não faz qualquer sentido. E é por isso que as grandes cidades e as grandes regiões e os grandes países têm não só políticos e gabinete e gente que pensa a estratégia política, se quisermos, do país, mas têm também profissionais de marketing que podem, de alguma forma, dar o seu know-how e o seu aporte a conseguir transformar uma marca em algo consistente. E uma marca de um país, ou de uma cidade, ou de uma região, é algo muito mais do que um logotipo, ou do que uma campanha que se coloca na CNN, ou de um autor que se coloca lá fora. É uma marca composta por muitas mais coisas. Por valores, por personalidade, por cultura, por experiência. Eu diria que é um sistema. É um sistema de uma série de pequenas unidades que, no todo, constroem uma marca. Mal comparado, se quisermos, se pensarmos numa marca como uma Unilever, ou uma Johnson, ou uma Nestlé, que são uma powerhouse e que têm 50, 40 marcas diferentes, ou 40 produtos, eu diria que uma marca como Lisboa tem que conviver com submarcas, com outros produtos. E devem ter gestores de produto à altura, devem ter gestores de marca à altura. E é isso que não acontece hoje em dia, e é por isso que, infelizmente, muitas vezes, nós não construímos sobre a herança que temos, sobre a sociedade, sobre a história, sobre a cultura e sobre a língua. Porque, de facto, existem aqui uma série de elementos que são fundamentais à construção de uma marca. E, como é óbvio, fazem parte da cultura do nosso país, ou da nossa sociedade, se quisermos. Se pensarmos no exemplo de Nova Iorque, e continuo a investigar, o cinema imortalizou os táxis, basta pensar no Taxi Driver, as marcas imortalizaram os táxis, basta pensar na DQ&Y, entre outras marcas, que utilizam quase o táxi como um elemento cénico. E se nós pensarmos nisso também, quando vamos passear a qualquer lado, gostamos de ter um cenário para tirar uma fotografia, algo que identifique um país, uma região. E o táxi verde e preto pode servir para isso, pode servir para, de facto, conseguir colocar no mapa o nosso país de uma forma que não conseguimos fazer. E inspirou as indústrias criativas, do ponto de vista da publicidade, do ponto de vista do imaginário dos carros de corda, por exemplo. E, mais interessante ainda, geram um negócio de multimilhões de dólares. Só em Nova Iorque existem mais de 10 mil referências de táxis, desde peluchos, ímanes de frigorífico, carros pequeninos. E pode parecer uma coisa pequena, mas isso representa, irá representar a cidade de Nova Iorque um pouco por todo o mundo, nas casas de todos nós. E, mais interessante ainda, representa milhares de famílias que estão envolvidas nesta economia, na produção, na distribuição, na venda, na criação dos próprios produtos. É algo que eu acho que facilmente nós conseguiríamos criar produtos também interessantes e que seriam importantes para tangibilizar a marca de Lisboa, para que as pessoas possam levar um pouco da nossa marca para fora. O mesmo exemplo, imaginam Londres sem os táxis pretos, ou sem, por exemplo, neste caso, uma obra do Damien Ernst, neste caso, uma série de táxis e recortou-os. Também os próprios táxis, neste caso, podem inspirar as indústrias criativas. Imaginam Londres sem os double-deckers, sem os autocarros de dois andares, que continuam e ajudam a vender Londres e a vender o Reino Unido. É que é aquela imagem indissociável. Nós não conseguimos pensar num destino sem pensarmos nestes objetos. E, neste aspecto, a cidade de Londres tem uma capacidade de transformar a sua rede de transportes em marcas fortíssimas. Pensem nos táxis, pensem nos autocarros, pensem num metro e na quantidade de merchandising que é construída à volta destes três universos. E que, por menos sexys que sejam, porque, de facto, o metro de Londres, desde ratos, a cheirar mal, a esgoto, não tem nada de sexy, mas o que é certo é que as pessoas compram estes souvenirs e conseguem transformar o mais elementar Mind the Gap numa caneca, numa t-shirt, em algo que é imortalizado nas casas de todos nós. Portanto, nós, com certeza, conseguimos fazer melhor. Nós temos um metro muito mais bonito que o de Londres, com obras dos principais artistas portugueses. Falta-nos é conseguir construir, falta-nos, de facto, transformar esse património em algo que é relevante, em algo que é tangibilizado e que pode ser levado com todos nós para casa. E são parte da herança, de facto, da cidade, da cultura de cada uma das cidades. E estão em todo o mundo. Uma vez mais um merchandising, que é um mecanismo, se quisermos, uma área tática do marketing que é muito pouco utilizada cá e que poderia fazer toda a diferença a ajudar a nossa marca a ser melhor desenvolvida. E, de facto, Lisboa, falando aqui um pouco no exemplo de Lisboa, precisa, de facto, de íconos que sejam portáteis e que sejam tangibilizados. Pode o cacelheiro ser esse ícone, eventualmente. Tem-se falado muito com, neste caso, a obra da Joana Vasconcelos que levou a Veneza, que vão ajudar, se calhar, a colocar estes cacelheiros no mapa cultural e no mapa iconográfico da cidade. Mas, infelizmente, uma vez mais, neste caso, a Secretaria-Geral dos Transportes já fez um estudo em que, supostamente, os cacelheiros são inviáveis ou, do ponto de vista económico, não são, assim, tão relevantes. Mas nós não podemos olhar só para as coisas numa portenta económica. E, de facto, se nós pensarmos no valor que os cacelheiros têm no TES, do ponto de vista iconográfico, valem muito mais do que o valor do bilhete que se paga para andar nisso. O elétrico é um excelente exemplo também. Poderá o elétrico ser um ícone para Lisboa? Claro que já é, de alguma forma. Mas, neste caso, há um exemplo muito interessante de um miúdo de 16 anos, que se chama Guilherme Santos, que lançou um pedido à Lego, a nível internacional, que tem uma série de fóruns de milhões de utilizadores da marca e, basicamente, ele construiu este exemplo que vocês estão aqui a ver e pediu para que construíssem um elétrico e o colocassem à venda, porque não existe. A Lego não tem este modelo. E, agora, pensem nisto. Pensem que este exemplo singelo, simples, poderia representar em levar um pouco mais de Lisboa ao resto do mundo e é algo que é grátis e que as pessoas podem inscrever e podem dar o seu apoio a este projeto. Outro exemplo de iconografia urbana. Será que ainda utilizam estas cabines telefónicas em Londres? E será que esta pergunta é pertinente depois do que nós vimos? Não é pertinente, porque, de facto, o que nós precisamos são de cenários para fotografia, são de cenários para as nossas oportunidades de férias e as cabines telefónicas servem exatamente para isso em Londres. exclusivamente aqui imortalizada pelo Banksy, um dos principais artistas da arte contemporânea britânicos, que pegou exatamente no exemplo da cabine telefónica e o assassinou, um pouco brincar com o aparecimento dos telemóveis. E, por cá, infelizmente, nós olhamos para estes equipamentos apenas como tal e, enquanto equipamentos, eles não vão passar disso e, portanto, vão ser transformados, vão ser retirados e, enquanto não vermos o produto para além do que ele representa, não vermos para além do óbvio, não conseguimos chegar lá. Outro exemplo interessante. Que marca é esta? Com certeza vocês conhecem esta marca. Se não conhecem a marca original, que é a Osborne, e que lançou esta campanha em 1950 para vender um vinho que não é assim muito interessante, que é o Xerês, mas, sobretudo, é uma marca que se confunde com a Espanha. E as pessoas associam o touro à Espanha pela cultura taurina, etc., etc. Mas, sobretudo, a história mais interessante é que a Espanha, nos anos 60, quis retirar toda a publicidade das estradas e houve um movimento de cidadãos que se opôs a retirar os touros porque já faziam parte da paisagem, faziam parte da cultura espanhola. E, hoje em dia, eles ainda lá estão e representam alguns milhões de euros em termos de merchandising, em termos de lojas, em termos... e mais do que o merchandising, é um símbolo nacional. É algo que nós não temos. Nós temos muitos símbolos, escassos, se calhar não temos um com a hegemonia que os espanhóis têm, infelizmente. Poderíamos ter tido. Temos vários exemplos. A Sandman, se vocês olharem para o logo, para o ícone da Sandman, do senhor de capa negra, é facilmente perceptível que poderia ser o nosso touro, até porque vendo o nosso produto principal, o vinho do Porto, e, infelizmente, uma vez mais, por falta de visão, houve uma tentativa de colocar estas sombras nas estradas de Portugal. Eu ainda me lembro, quando era miúdo na estrada para o Algarve, havia uma coisa destas gigante ali a chegar quase ao Algarve, e depois foi retirada, acabou o contrato publicitário, e hoje só existe este na quinta da Sandman, mas que poderia ser um ícone, uma vez mais, vos digo, é uma marca simples, bem construída, olhem para o design da marca, é fácil, é simples, é clean. Eu diria, olhando para estes dois logos, que são diferentes, mas são muito semelhantes, se pensarem no lettering, na cor, na força, no negro, e são ícones, a Ferrari é o que é, a Sandman podia ser muito mais, e podia ser um outro símbolo português. Identidade dos cafés, outro exemplo prático das cidades. Por que é que nós identificamos Paris e achamos que Paris tem esta ideia romântica dos cafés? Porque tem uma história, porque segue um estilo, porque tem regras que são impostas, inclusivamente, pelo turismo da capital. E, sobretudo, centra-se em consistência, é algo que as marcas todas no mundo, as grandes marcas têm consistência. A Coca-Cola não mudou logo há 100 anos, é consistente, é vermelha, vocês confiam na marca. Os cafés de Paris são assim, têm estas mesas bistrô, têm as cadeiras em palhinha, este estilo de lettering para identificar os cafés, e têm a ver com herança, não deitar fora aquilo que nós temos, não são as portarias que vão deitar fora a nossa herança, não pode ser, geram memória coletiva. Infelizmente, o que nós temos cá é isto, ou uma grande parte dos nossos cafés são isto. Isto não é confortável nem para nós, nem para quem nos visita, e era tão simples mudar isto. E temos bons exemplos. Temos o exemplo da Brasileira, que não tem aquelas arcas frigoríficas horríveis, que têm, se calhar, alguns dos ícones da cultura de café portuguesa, o galão, o café, que poderia ser um símbolo, também um símbolo nacional. E mais interessante, há outra história, não sei se conhecem o mestre Gonçalo Rodrigo dos Santos, eventualmente já se sentaram numa das cadeiras dele. O mestre Gonçalo Rodrigo dos Santos era um senhor que era serralheiro, e que nos anos 30 decidiu criar esta cadeira que vocês estão a ver, que é a cadeira Gonçalo, que ilustra algumas das esplanadas portuguesas. É uma cadeira empilhável, é uma cadeira de design português, é uma cadeira que foi construída e foi comercializada pela Arcal, ou ainda é, salvo erro, e que dos anos 30 aos anos 50, digamos que tinha a hegemonia em Portugal. Depois começaram a surgir outras ideias e a desvirtualizar essa herança portuguesa. E de facto nós rendemos a isto, rendemos às esplanadas oferecidas pelas marcas, mas aqui poderiam haver regras, facilmente podiam ser colocadas algumas portarias, que poderiam ajudar as marcas a enquadrar o estilo e o design, e poder ajudar a cultura portuguesa ao nível dos cafés. E portanto, esta era a minha mensagem, já excedi um bocadinho o tempo, mas as marcas constroem-se com consistência, não esquecendo a nossa herança, vendo para além do óbvio e sobretudo, criando íconos e criando símbolos de pertença. Obrigado.